Eiii, tamo de volta com Dragon Age Inquisition, vamo lá. Eu vou abrir essa porta aqui antes da gente voltar pro Keep. Eu vou gastar uns fragmentos aqui. Depois a gente cata o que restou de fragmentos e... E dá uma olhada no que restou das câmaras aqui. Dinheirinho no chão... Ou não... Parece que não caiu dinheiro nenhum. Dá uma porrada aqui. Meu irmão... Morreu aqui. Esse era o caminho que dá resistência à natureza, veneno, talvez. Ou resistência à terra, alguma coisa assim. E bastante dinheirinho acumulado aqui nesses lugares. Vale super a pena. Fica catando antes de ir embora. Beleza. Ah, aqui é essência espiritual. Ok. Aqui é resistência espiritual, não é veneno não. Por algum motivo eu pensei que fosse veneno. Mas é espiritual. Aqui eu não vou conseguir abrir. 8 de 12. Beleza. Vamos embora daqui. Vamos voltar para o Kip e pegar as missões que estavam faltando. Tem coisas para a gente fazer nesse episódio aqui. Que eu não vou ter como fazer tudo, aparentemente. Eu tenho que explorar. Eu tenho que explorar em Friis do Lyon. Eu tenho que fazer a fortaleza, o templo perdido aqui. Tem umas paradas para fazer. Eu queria resolver esse bug do meu personagem. Toda vez que eu levo o Cole numa missão. Fica esse troço bugado aqui. Tem uma... Ah, tem um criminoso para ser julgado. Mas eu não vou julgá-lo agora, não. Eu vou julgar depois. A Josefine está sempre falando com alguém, né? Vamos embora. Deixa eu ver uma parada aqui. A Morrigan está sozinha. Cole. Cadê o Hawk? O Hawk desapareceu. Aparentemente o Hawk não está mais aqui no Kip. E o Logan não veio para cá também. Aê! Essa daqui... Das famílias... A gente já terminou. A família Tibalt está se tornando uma favorita evidente na guerra de posições sociais. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tem outra coisa para fazer aqui, mas por enquanto não. Amuleto de poder para Vivienne. Embaixadora, após a chegada de sua carta, convidei meu querido primo Blanchard para Ramschral para uma consulta urgente sobre a Inquisição. Enquanto sua casa era revistada detalhadamente uma grande quantidade de ouro, teve inteirano foi encontrado em sua mansão, além de um salão cheio de lirio vermelho. Meu primo descobriu que sua estátua no Palácio do Inverno terá certa duração. Ah! Selene Valmour. Descobrimos a... Descobrimos... Quem fez a merda lá e se infiltrou lá. Colégio dos Magos. Vamos ver quem a gente salvou aqui. A presença de forças da Inquisição na Escola dos Magos provocou uma resposta furiosa do Duke Sandrell. Dizem que isso causou um impasse em que as forças do Duke ameaçaram atacar e foi o nosso agente na escola que acalmou o homem. Corby mostrou muito equilíbrio e julgamento perfeito. Coisas que eu normalmente jamais atribuiria a um guerreiro anão. As multidões recuaram e Corby nos enviou os artefatos que ele acredita que sejam os interesses dos Venatori. Legal. Conseguimos uns itens. Um favor devolvido. Mais missão. Essa é da Imperatriz Selene. Hum... Deixa eu pensar se eu faço essas daqui por enquanto. Essa daqui é do Dorian. Acho que eu vou fazer. Segundo o Dorian, embora a maioria dos magistrados tevinteranos não sejam parte da área dos Venatori, também não levantaram um dedo para evitar que eles devastassem o sul. Porém, há alguns que veem o culto como ele é e estão tentando expô-lo. Uma magistrada de Carinos chamada Maeveris Tilane está tentando apresentar ao Senado Imperial uma lei que limitará bastante as atividades dos Venatori em Tevinter. Dorian sugere que poderia ser benéfico um apoio sigiloso a Maeveris. E no final das contas, isso poderia incentivar o apoio de outros magistrados que temem o controle com o Refuse. GG. Hum... Vamos lá. Josefine. Ou Leliana, vai. Vamos botar a Leliana para fazer. É longe. Aliança sempre indo além. Mais uma quest de aliança. Hum... Vamos fazer essa daqui que é daquela família Tibaltina. Vamos começar. E... Observador nas alas. Meu senhor inquisidor, como você sabe as clérigas restantes... Isso aqui é da Madre Gisele, né? Peraí, depois eu faço isso. Eu não tô afim de ajudar a Madre Gisele agora, não. Tem muita coisa pra fazer, cara. Ô aniquilador. Kadash. Só um aviso. O aniquilador tá tramando algo. Muitos poerentos estão se armando e só recebendo... Ih, isso aqui é pra mim. Lembra da Vala, batedora de carteira sem casta? Ela me disse que eles vão pegar um Lorde importante em Onza, mas... Vamos mandar o Cullen pra lá. Inquisitor. Beleza. Protegendo lá. Ih, mais uma missão do Varick. Depois a gente vai fazer isso tudo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Eu não vou julgar o criminoso agora. Eu vou julgar o criminoso no final. Eu ganhei um amuleto de poder... Ahn, pra Vivian. Cadê? Ou é pra mim? Ah, é pra ela. Pronto. Proteção. Ahn, constituição. Beleza. Vamos tá matando... Um dragão que ficou pra fazer no outro mapa. E depois indo pra Empriz do Leon. Vamos lá. Quem a gente vai levar pra matar o dragão, hein? Ahn... Eu acho que eu vou tá levando... Poxa, tem que matar os bandidos aqui também. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos matar os bandidos primeiro. Depois a gente mata o dragão. E eu vou tá levando um grupo de matadores de dragões, né? Ao invés de levar... Um grupo maneirinho. Vamos lá. Cassandra mata dragão. Iron Bull mata dragão. Eu não sei se a gente precisa dos Solas, na moral. Eu acho que eu vou levar a Vivian. Aê, tamo aqui. Vamos lá. Até a Vivian ficou bugada com a habilidade do Cole, cara. Pra quem não tá ligado... Tem uma habilidade que deixa a gente... É... Com uma... Névoa em volta do corpo. Negócio mais bugado que eu já vi. Ó, 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 ó. Tentou ficar invisível assim, ferrou. Beleza, matamos os inimigos aqui. Era só isso? Era só eliminar os bandidos da garra? Da garra branca que invadiram isso aqui? Tem mais nada aqui pra fazer? Tão rápido? Tão simples, tão fácil. Agora falta matar o dragãozinho. Vamos lá. O dragãozinho não, né? Saco mé, né, galera? Bom, eu vou tirar a música. Porque... Essas músicas de dragão... São um problema, né? Copyright. Puts, eu tô sem música já faz um tempo já. Ah, eu tirei antes de começar. Pode crer. Eu tirei a música antes de começar, então... Eu já me precavi. Colocando a isca. Talvez eu não tenha que matar esse bichinho aqui, não. Eu vou matar, vai. Caraca, não pegou nele, não? Ah, pegou. Nossa, mas ele não vai vir aqui? Tá bom. Beleza, ignorou o fogo. O bicho queimando, ignorou. Mais uma bait. Outra bait. E outra bait, galera. Ferrou! Ah lá, mano. O Iron Bull ficou feliz por eu ter trazido ele pra enfrentar o dragão. Olha lá! Hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia. Ah lá, mano. Vem! Venha! Barreira. Gelo. Especialzão. Nossa senhora, bola de fogo. Ela não é tão forte assim, diferente dos outros dragões. Ah lá, dá pra dar gelo na pata, eu não sabia. Barreira, protege. Filho da mãe. Toma! Toma! Dilacerado, Otávio. Dilacerado. Ah! Eu vou usar especial do Inquisidor aqui. Usar o do Iron Bull. Ah! Vamos usar o do Iron Bull. Vamos usar o do Iron Bull. Conseguimos prender só durante um pouquíssimo tempo, mas valeu a pena. Vai cuspir fogo em mim! Ah! Filho da mãe, cara. Olha o range desse ataque. Esse dragão é justamente forte contra fogo, né? Que é o problema aqui. Eita! Protege a Cassandra! Ah! Toma! Espadada na pata. Joga... Vou jogar um potão de fogo aqui. Eita! Eita! Mais uma poção de Lírio. Congela a pata do bicho. Barreira. Consegui proteger. Espadada! Aê! Derrubamos no chão. Barreirazinha. Passa por aqui, maldito. Nossa, 600 de dano por segundo é muito alto, cara. Correu pra longe, né, otário? Vai tacar fogo em mim. Nossa senhora, meu personagem pulando. A animação de pulo foi bem da hora ali. Ih, vai matar a Cassandra! Quase levou ela embora. Vai tomar espadada. Nossa, quase derrubou bem no chão. Meu, esse dragão é forte. Ela não dá tanto dano porque a gente tá bem forte. Senão a gente estaria morto já. Aê, morreu! Mais um dragão down. Caraca, falta mais cinco dragões. Vamos lá. O que que temos aqui? Peguei tudo sem olhar. Puta merda, eu sou muito burro. Um espadão. Isso aqui é pro Iron Bull, né? Deixa eu ver se é bom pra ele. Não, a dele é... Nossa! Resistência elétrica. Causa dano elemental aleatório quando golpeia. Eu não vou equipar esse espadão, não. Parece ser meio zoado. Lâmina. Isso aqui é de assassino, né? Mas dá uns status quebrados, tipo constituição e força. Pra que eu vou querer isso? Não dropou nenhuma armadura do dragão. Dropou acessório. Anel da penetração de armadura. Isso é bom. Esse anel de penetração de armadura é bom. Anel de devastação. Ué, eu dropou só material. Resistência fria, já tinha. Nossa, dropou o que aqui, cara? Acho que dropou uns materiais, né? Dele. Marca do... Ah, olha aqui. Parece que dropou marcas e outras paradas. Materiais de fabricação. É óbvio que ia cair coisa de dragão, né? Beleza, matamos o dragão. E tem uma dungeon aqui embaixo, ó. Que a gente desbloqueou por algum motivo. A gente não tinha ela antes desbloqueada. Caramba. Quando o dragão voou por cima desse lugar aqui, ele desbloqueou esse negócio aqui. Agora a gente tem que informar o tal do Frederick, que era o cara que pesquisava os dragões, né? O que que tem aqui? Um baú. Uma peça do mosaico. Outra peça do mosaico. Caramba. Legal. É um túmulo de Grey Wardens anões. Legal. Cinto de granada, inútil. Nunca vou usar esse cinto. Ah, não tem nada pra ler aqui, não? Eu jurava que tinha algo pra ler aqui. Droga, parece que bugou. Ou não tem nada pra ler mesmo. Vamos informar o maldito Frederick. Que a gente matou o dragão. Deixa eu só ligar a musiquinha de volta. Não que tenha música. Nesse jogo aqui. Mas vale a pena, né? Vai que a gente tá perdendo uma música interessante de algum momento. Matamos o teu dragão, doido. Eu matei ela. Não peguei anotação nenhuma, não, cara. Olha. Vai pra Fortaleza, então. Quer me ajudar a encontrar dragão? Vai lá. Tá bom. Ô pesquisador. Agora ele faz parte da nossa inquisição. Bom, nesse mapa aqui estão encerradas as missões. Não tem mais nada aqui. Vamos ir direto pra Empreeze do Lyon fazer o que ficou pra trás lá. A gente tem que matar um demônio. Conquistar o forte aqui dos Templários Vermelhos. Tem que caçar um caçador. Essa foi ótima. Tem que encontrar um caçador aqui. Eu vou vir pra cá primeiro. Depois eu mudo pro Solas e a gente vai atrás do demônio. Solas e Cole vão ser muito importantes. Mais Templários. Sai! Eu vou precisar trocar de adaga mais tarde. Mas precisa ser uma adaga muito boa pra eu trocar. Pra valer a pena. E parece que no endgame do jogo, penetração de armadura é um status muito melhor. Pensão do Arvoredo. Vamos levar umas pro Keep. É muito importante. Ô caralho. Sobe, filha da puta. Aê. Cascata de cristal congelada. Quando o Sol brilha sobre as águas da cascata caindo de grande altura para o mundo todo, ela se parece com uma cascata de cristal jorrando de uma mão invisível. Irmão Ferdinand Genitivity, o qual se banhou nas piscinas aos pés da cascata de cristal em suas viagens. Caramba, Genitivity. Genitivity escreve tudo pra gente. Ruína Elfica. Ruína Elfica. Ok. Obrigado aí, mulher. O que que tem aqui pra gente olhar? É definitivamente aqui, nesse lugar aqui. Acho que é em alguma caverna, né? Ah não, encontre o caçador. Beleza. Cinto de guarda. Não vou nem pegar. O cara não tá aqui, não. Um bilhete rasgado em pedaços por uma mão raivosa. Remontando o Lesse. Deixe-me em paz. Eu juro que mato você. Maluco. Ele vai matar alguém. Ué, acabou a quest? Ué. Ah tá, o bilhete aqui, ó. Nossa, eu vou ter que ir lá pra cima. Aí é foda, né? O cara aparentemente pirou. Vamos fazer aquela rift ali, daquele lado ali. Eu acho que esse cara era justamente o caçador que tava... Que tava fugindo de um demônio, né? Então ele deve ter pirado no processo de fugir. É a única explicação pra esse bilhete aleatório dele. Deixa eu botar um talento aqui no personagem. Eu acho que não tem muito talento pra botar. Vou botar redução de ameaça, vai. Pronto. É um talento útil que você tem que ter de Rogue. Ei, olhe. Uma grande mulher com títulos. Eles estavam em fashions por um tempo, você sabe? Ah, caramba. Agora que eu reparei, olha esse... Olha essa... Essa ponte era muito foda, né? Eu vou explodir aquele Pride Demon. Vai morrer. Nossa, metade da barreira... Maluco, não perdeu vida, não? Caramba, cara! Ah, demônio chato da pô... Vou te stunar... Ai, filho da puta! Matou o Iron Bull. Olha isso, cara! Se você não explode alguns inimigos, eles matam o seu grupo. Bum! Ressuscita o Iron Bull. Cassandra... Dispela aqui. Não deu pra dissipar a tempo. Agora ferrou, olha o dano disso. Olha isso, cara! Eu não podia fazer nada! Pronto, estunei todo mundo. Olha isso, cara! Que desgraça! Não caiu no chão, bicho! Ele estuna a gente! Cara, essa hit é muito nojenta! Vai tacar lá em mim de novo! Estunei! Caramba, cara! Pronto, matei! Filha da mãe! Volta aqui! Volta aqui, cara! Não cai no chão! Caramba, cara! Que rift ferrada, cara! Pedrinha! E aí? Pedrinha Pra cá não tem nada Cachoeira congelada Eu não consigo mais catar o loot Que os soldados da inquisição encontram no chão Isso é estranho Por algum motivo o jogo não me deixa pegar mais o loot Eu não sei se dá pra trocar de personagem Nesse acampamento aqui, mas vamos lá Eu acho que em todos eles dá, né Ae, troquei o grupo Varric Cassandra e Solas Eu tenho um lugar pra reivindicar aqui Que eu não reivindiquei antes, que é um pedaço da ponte quebrada Estrada em ruínas Os aldeões de Sarnia não sabem quase nada Sobre as ruínas de uma estrada que fica além de suas casas As crianças brincam debaixo de seus arcos Ignorando o perigo da estrutura Desmoronar A julgar pela sua idade e pelas estátuas que adornam seus pilares Julgo que datam da era de ouro do Império Tevinterano É um lugar impressionante Fico feliz em tê-lo visto De, em busca do conhecimento As viagens de um acadêmico da Chantria Por irmão Genitivity De novo Genitivity Vamos lá Aqui a gente não explorou esse lado Mas também não precisa, né Não precisa vir pra cá Nós temos que vir pra cá Tomar a fortaleza dos inimigos ali Simbora Ia, montaria feia Ah lá o cara sozinho lutando Aquele É aquele É aquele cavaleiro que Pediu ajuda lá no começo, né Acredito que ele nem tenha pedido ajuda, né Será que eu consigo manter ele vivo, cara? Perdeu vida pra caramba ele, hein Ih Beleza Caramba Então o Inshel tá aqui dentro O demônio Eu vim aqui sem o Cole Eu queria muito vir com o Cole Pra ver se tem algum diálogo com esse demônio Eu vou trocar e já volto Vamos lá Maluco, portão Olha a força do portão, cara Te ferrar Dropou até a loot O portão é tão forte Que dropou até a loot Venha, templário Vai tomar Explode ele Eu vou matar todo mundo Doido Essa habilidade do Solas é muito boa Dá dano na guarda do cara A Cassandra tá bugada lá atrás Eu adoro esse jogo Eu adoro esse jogo, a Cassandra bugou Ficou parada no canto Boa Acaba com os Red Templars Por que eles queriam fazer as pessoas lutas? Por que eles lutam? Por que eles lutam lutando? De quem que eles estão falando? De quem que eles estão falando? O... O Solas e o Cole Vou tacar fogo ali Maluco, olha o dano em área O Solas e o Cole Anotações do teste Exposição ao Lírio Vermelho O último entrou em um frenesi selvagem com o Lírio e tivemos que matá-lo Assim que o Lírio Vermelho se apodera Se apodera Sua força aumenta como esperávamos Mas isso os torna ainda mais difíceis de domar Até obtemos criaturas em número suficiente para testar técnicas diferentes Não conseguiremos um método confiável de corrupção e controle Posso ter que recomendar o abandono de todo o experimento Certamente os Behemoth servem nosso propósito Ah, os Behemoth são incontroláveis mesmo, né? Os Templários abandonaram eles, provavelmente O gigante trazido na semana passada da Sepultura Esmeralda morreu nesta manhã Recebeu um pequeno ferimento no abdômen que acabou matando-o Só temos mais um gigante sobrevivente Felizmente as primeiras mudanças são promissoras Estou esperançoso Deve ser difícil capturar as criaturas sem violência Mas é muito arriscado Espancá-los até que se submetam Deve ser possível fazê-los procriar Infelizmente ninguém jamais localizou uma fêmea da espécie Caramba Experimento com gigantes, cara Um gigante com Red Lirium no corpo, cara Que maluquice Meu personagem tá invisível e infinito, é isso mesmo? Por quê? Acho que é algum item que me deixa invisível Porque... Eu não ativei nada Talvez seja a skill do... Ah, Felandares Talvez seja a skill do Cole Que deixou a gente invisível A passiva dele Tem um gigante ali, cara Barreira Protege Olha o gigantão Derruba no chão Sei lá o quê Nossa, ele é imune, cara Gigante infectado Mas ele ainda não tá com o Lirium saindo do corpo dele, né? Porrada 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 Ah lá, o gigante tá bugado Nossa, a venena é muito forte, cara Essa build de venena é ótima Essa build de venena é ótima Cai no chão O grupo e esse smoke tem que bater no gigante Agora já era Parece que eu dou bastante dano nas pernas dele Por algum motivo Ah, foi só um crítico Maluco Vai ficar jogando pedra na gente Filho da mãe Como sempre Como sempre os dois bonecos Tavam bugados aqui, né? Eu adoro o combate desse jogo Dá uns bugs que eu vou te falar, cara Não é... Não é normal, cara Nem nos Dragon Age antigos A IA do boneco desligava, assim E é sempre no combate Eu nunca vejo a IA do boneco desligar do nada Por que que é sempre no combate? Por que que ela não desliga Aleatoriamente? Eu tô combatendo o bicho Do nada o meu boneco tá parado no canto Sem fazer nada Benção do arvoredo Mais benção do arvoredo pra lá Oh, tem algum tesouro aqui Tem alguma coisa pra pegar aqui Ah, não tá aqui Tá aqui em cima Pera aí Ah, consegui su... Cair Tá aqui, pariu Pera aí, vamos lá Aê Garra... Ah, uma garrafa de bebida Beleza Uma daquelas garrafas Que a gente tá indo atrás Eu nunca completei essa adega Inteira Que eu me lembre Acho que... Acho que essa... Essa negócio de garrafa Só tem no Inquisition, né Mas os... Os coletáveis dos Dragon Age Eu não sei se eu já completei todos Em todos os jogos Acredito que... Não Pensei que fosse ter mais inimigo aqui, mano Não era uma fortaleza isso aqui Eita, mais um gigante Cai Pronto Especialzão aqui Pronto Já dá um dano bom aqui no gigante Aqui Olha o gigante pulando Pronto Ó Pronto Existe Anaca Tem um cara me batendo, Cassandra O cara tá me tacando flechada, Cassandra Aê Vamos acabar com esse gigante aqui Mas eu vou ficar derrubando aquele maluco lá Pra ele não fazer nada Derruba de novo Foca o gigante Ah lá, o gigante bugou Foi pro canto Caramba, cara Um monte de gigante E bicho chato Pelo menos a gente tá Tá catando Veludo e outras coisas aqui, né Uns materiais raros pra gente usar Eu acho que eu não vou mais conseguir usar Adagas normais com o meu personagem Se vocês olharem as adagas do Cole Elas são adagas duplas Elas dão mais DPS Até a animação muda O dano das adagas duplas é um dano em área e tudo Talvez eu tenha que trocar Pra conseguir manter Ah lá Não consegui ler O jogo desbloqueou o COD se eu não consegui ler Documento do Forte Suleddin Ah Meu Lorde Inxael Há um soldado em Sárnia Que se chama Michel Ele chegou ontem à noite E tem perguntado sobre o Forte Sobre você em particular Ele disse às pessoas que você é um demônio Devemos capturá-lo? Coná-lo Demônio? Que coisa medonha para se falar de alguém? Não Deixe Michel em paz Ele fez sua escolha Estou ansioso por suas tentativas de levar isso a cabo Porém Suspeito que ele vá tropeçar em suas boas intenções E cair em um poço dentro de uma semana Ok Tentaram matar Com certeza esse demônio tentou matar o soldado Que estava fazendo pergunta Deu para ver que não funcionou, né? Senão a gente não estaria aqui Ahn Esse é o caminho certo? Que estranho Eu não sei se esse é o caminho correto Deixa eu ver um negócio aqui Tem um pau ali para pegar Como é que a gente sobe aqui, maluco? Se você quiser lutar junto com a escola Caramba Enquanto eu estou tentando pular igual o imbecil A Cassandra está conversando com o Cole aqui Olha Armadura de mago de batalha superior Uma ótima armadura Pena que a gente catou ela tarde, hein? Se tivesse catado essa armadura antes Ahn Não é para continuar vindo para cá Tem uma parede Vamos só seguir para dentro da fortaleza Uma Felandares Mais baú em cima de lugar Minhas habilidades de parkour São limitadas por esse jogo aqui Oh, louco Acho que foi boa Foi uma boa ter trazido o Cole aqui E ele fala umas paradas interessantes Vai tomar Nas costinhas O ruim de enfrentar inimigos aí de game, né? É que os venenos dão pouco dano No início do jogo Esses veneninhos tiravam uma vida do caramba Vamos lá Eu esperava que a dificuldade do jogo Conforme fosse escalando no Inquisition Também aumentasse a quantidade de inimigo no mapa Mas não aumenta, né? Dragon Age Inquisition é um jogo Bem preguiçoso nesse aspecto A quantidade de inimigo nunca aumenta Não tem nada aqui Eu não vou pular aqui embaixo não, cara Acho que aqui eu estaria voltando, né? Deixa eu ver Ou será que tem alguma coisa para esse lado aqui? Ih, rapá Nossa, essa fortaleza é grande, cara Não faz sentido Esse lugar é muito grande Olha isso Eu estou agarrado aqui, pô O boneco não anda Porradaria Enquanto eles matam esse Behemoth Eu vou vir aqui Tentar bater nesse aqui Porque eu não vou ficar ali embaixo, não Caraca, o Solas está fazendo o que aqui, irmão? Explodimos, bicho, cara Eu nunca usei tanto especial quanto eu estou usando agora nessa dificuldade aqui E no Endgame, né? Tem sido muito útil para matar esses inimigos ignorantes Que não se mexe Mas só o especial do Solas, tá? O do Inquisidor é raro A Cassandra acho que nem tem o especial decente Ela só tem um que bufa a velocidade do grupo Eu nem peguei É pra cá Olha lá, o demônio aqui Ah, o herói está chegando Mas é o herói ou o assassino? É tão difícil de dizer Você é o demônio chamado Imshale Ahem Sua escolha Espírito Máquina nos dá força Espera, espera, espera Ah, que escolha, maluco Ah, que escolha, maluco Eu vou te matar Maluco Várias aranhasinhas Aí, matou Mata esse templar aqui Caramba, ele não perde vida, não? Esse é o demônio pro choice, né? É o demônio do aborto Ah, ele escolhe Ah, por isso que ele é o demônio da escolha Não é porque ele é do aborto, não Ele escolhe a forma que ele vai ter Ele começou como um terror Depois ele virou isso aqui Eita, virou um Pride Demon Virou o demônio do orgulho LGBT Maluco, é muita vida É muita armadura que esse bicho tem Ah lá, morreu Pensei que fosse ter um diálogo interessante Entre Sola, Skull Mas não teve nada Amuleto de renovação Um escudo maneiro Pensei que esse demônio fosse render um diálogo interessante pra gente Mas aparentemente Ele só tentou barganhar E se ferrou Caramba, os Red Templar são bizarros, né? Tipo, eu entendo experimento pra poder conseguir Melhorar o Red Lyrium Mas Se fazer acordo com o demônio É ridículo, cara É, vai além O Lyrium O Lyrium tá corrompido pelo Blight Ele não tem nada a ver com Com influência demoníaca Por que que os Red Templars Se aliam a demônios? Não faz sentido nenhum E aí, maluco? Ele foi. O demônio foi. Finalmente, ele foi. O Delirium foi. O Delirium foi. Ele não tem longa. Ahn, o que o Inxael estava fazendo? Por que o demônio aqui trabalhando com os Red Templars? O jardim precisa de um jardim Nuturando as mãos gentil Diretando a mudança Não é tão rápido Não é tão lento Só o direito Tem que ser Só o direito Hum O demônio dirigiu a crescimento Sinto muito, cara Sinto muito, cara E ser consumido Oh, mas o que ele queria? Não Nada Caramba Ele não obedeceu o demônio E acabou morrendo É Fez a coisa certa Tomamos o forte Para a Inquisição Meu boneco está em combate Vamos descansar Vamos descansar Meu boneco continua bugado Um combate Maravilhoso Vamos lá Mesa de Inquisições Só coisa envolvendo pedra Eu não vou entregar isso, não Eu vou guardar minhas pedrinhas Tem um fragmento Tem um fragmento para pegar aqui Vamos lá Agora eu preciso voltar A pegar os fragmentos, né Tem uma carta para ler aqui Quem é tu, maluco? Ah Você conhece a Josefine? Ah, tá Blá, blá, blá Pai da Josefine Conheceu Ok Tá bom Vamos ler essa carta aqui Negociando com os Com os Minha aproximação Era observada de perto Esse não era um Tigre Descostumado A vigiar suas fronteiras Tive a impressão De que se eu fosse Um de seus primos De Osama Nosso encontro Teria sido rápido E sangrento Isto é Se me fosse permitido Sequer encontrar a passagem Tal como foi Ele foi educado E eficiente E conhecia muito bem O mercado atual Para tudo que ele oferecia Claramente Seu isolamento Não é por causa do medo E certamente Não por desinteresse Entre seus artigos Vi os tecidos Mais recentes De Val Royale E volumes De um poeta Das fronteiras Livres morto Há três séculos Isso fazia crescer Minhas dúvidas Sobre o ano Oficial Da redescoberta Dos Kals Sharoks Conforme declarado Pela Assembleia De Osama Eu não mencionei Isso para o meu Anfitrião Por mais curioso Que estivesse Havia uma energia Que achei inquietante Devo sublinhar Que ele E seus ajudantes Foram profissionais E honestos O tempo todo Mas havia algo Que eu não consigo descrever Enquanto ele permaneceu De capuz O tempo todo Olhou-me diretamente Nos olhos Quando fechamos o negócio Sem qualquer vergonha Eu vivi durante Uma época de podridão Sentiu o olhar De um guardião cinzento E vi a corrupção De sua presa Por que me lembrei Disso naquele momento Eu não sei explicar Sobre o encontro Com novas Novas Sturmhoud Em Kalsharok Trecho do diário De Sir Evrain Abernache Sobre o mercador acadêmico Abernache Eu conheço esse nome Eu me lembro Desse nome De algum lugar Caramba Esse lugar mudou Tiraram o Red Lirio Gigante Que corrompia O local Aqui no meio Beleza Eu vou vender Esses negócios Aqui que eu não vou usar Tudo ruim Meus magos Estão com os melhores Itens Amuleto de proteção Vende 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 Anel de presa dupla Vende Anel de devastação Vende Arremesso de lâmina Fica Talvez eu use Mais tarde Deixa eu ver O que falta Aqui dentro Desse lugar O meu personagem Tá bugado Galera Ele tá bugadão Vamos falar Com o Sir Michel Aqui O boneco Continua bugado Olha lá As adaga Pra baixo Caramba Que loucura Vamos terminar A missão Aqui com o Cara Provavelmente Ele vai entrar Pra inquisição Ele vai falar Oh Vocês mataram O demônio Obrigado Vocês são muito Legais Uhul Eu matei o demônio Está terminando O demônio É morto É finalmente Acredito Eu gostaria Eu gostaria de ouvir Ele escrair Mas Sarnia É seguro É um dia bom Agora Eu acho que Eu estou liberando Para escolher uma nova Direção Eu Seria honrada Para servir a Inquisição Se tiveram Eu A Inquisição Michel de Chavann Eu vou voltar Para o seu Outpost Para esperar Mais instruções Michel de Chavann É nosso novo Agente Da Inquisição Legal Completamos A missão Dele Bom Ficou faltando Um pedaço Para a gente Explorar Aqui Uns negócios Para catar Meu Deus Que bagunça Esse mapa Aqui Bom Eu vou estar Voltando Para o Keep E A gente vai Estar Encerrando Lá Eu queria Fazer a missão Da história Mas o jogo Não deixa Eu fazer A missão Da história Ok Eu tenho que julgar A duquesa Cara Eu tenho que julgar Os restos mortais Dela Caramba Caramba Há um precedente Meu Ainda bem Que eu li O Codex Cara Que bizarro Ainda bem Que eu tinha Esse conhecimento Desbloqueado Ok Julgamos A caixa Obrigado Por terem Assistido Galera Caraca É com o julgamento Dos restos mortais Da duquesa Que a gente termina Aqui Fui